Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Stranded Alien Dawn, já na DLC, oitavo episódio, acho que é esse aqui né, e olha aí o que estava vindo no finalzinho do episódio passado, não passou nem um dia, nem uma hora para falar a verdade, eu terminei o episódio passado, essas naves estavam chegando, vamos ter que dar um jeito nelas aqui, o que é isso aqui, tem bastante adubo aqui, vamos acelerar aqui, esperar eles atacarem, tem 7 drones de ataque aqui, deixa eu ver se eu já consigo colocar, não, peraí, vamos ver se eles vão vir pelo chão, descobri alguma coisa, o que eu descobri, nova descoberta, extração de nanotubos de carbono de ninhos desganiçados, tá ok, beleza, tem mais isso aqui para fazer, eu ainda tenho algumas pesquisas que estão rolando, essa pesquisa atual de armadura de couro, e aí tem mais, agora é coisa simples né, não tem mais nada de novidade não, acho que as novidades eu já fiz todas as pesquisas já, só falta eu fazer agora, começar a fazer meus robôs de ataque, olha, beleza, finalizou a expedição que ele fez, a Rita também deve estar voltando, meio estranho esse negócio aqui dos caras ficarem paradão assim né, olha, esse aqui é o brabo, eita vieram, peraí, deixa eu ver como é que eles vão vir, é, eles estão vindo pelo chão mesmo, dividir em dois, vamos lá, vamos fazer aqui, armar as defesas aqui, guarnição, guarnição, e guarnição, certo, e pega toda a galera, recruta e se esconde aqui ó, todo mundo aqui no meinho aqui, ou aqui dentro, aqui ó, aqui, 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 volta, subir, será que eles alcançam daqui, estruturas danificadas, opa, o que aconteceu, tá, minha arma tá atirando neles, ele tá atirando, mirando aqui, no que que ele tá atirando, nos meus drones, ah, na minha arma aqui ó, eles atiram em armamento, tá tentando quebrar aqui, aparentemente, não, desistiram, drone de ataque, ficou preso aqui, ou eu que matei, matei, tá morto, exploração concluída, que péssimo tempo pra fazer, ih, ele vai morrer, acho que isso aqui morreu, perco ele né, volta, 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 corre, corre, ó lá, meu, meu antiaéreo funcionando, ah, droga, perdi, é, o drone de ataque entrou lá dentro da minha base lá, ó, é, então, você precisa pôr os seus muros longe o suficiente, pra que eles não alcancem, né, deixa eu trazer todo mundo pra cá, que agora é só a missão no coco, só, ficou inoperante aqui, porque eu tirei a opção, né, tá, vai até lá imediatamente, o que que você encontrou, uma casa, tá, não encontrou nada, pra variar, né, tem mais vindo, ou só são esses mesmo, ou só esses mesmo, acho que eu já vou até liberar os drones, ó, o Jack chegando, péssima hora, hein, Jack, péssima hora, acho que eu já posso liberar o povo já, nossa, três mísseis no coco, tome, é, dispensar, dispensar, e aí devolve meus drones, tira da guarnição, então, é, acho que a pegada é essa mesmo, viu, galera, acho que a pegada é afastar os muros o máximo possível, né, o problema é que quando você afasta demais dos muros, eles acabam vindo dentro dos muros, né, eu lembro de ter acontecido isso na série anterior, deixa eu acelerar aqui, e os ataques começaram a vir de dentro dos muros, tira aqui, mas eu acho que é porque é falta de, putz, perdi, perdi dois núcleos aqui, ó, não sei se é uma boa ideia fazer isso aqui não, viu, perdi dois núcleos de A à toa, e nem é tão bom, aí pronto, estão todos para basculhar, opa, transmissão de emergência, é claro, sim, sim, sua presença é bem-vinda, tá, seja bem-vindo, quem é esse aqui, ele é o, como é que é, é aquele que faz as criações, não é esse aqui, ou é o do comércio esse, pode vir, pode vir, tá, nossa, beleza, ótimo, é, vamos começar a fazer os quartos, segundo andar aqui, acho que é uma boa, né, elevadorzão aqui, deixa o corredor no meio, e a gente faz quartos aqui em cima aqui, quarto da roupa, ficou lá embaixo, é o Vincent, deixa eu ver se é ele mesmo, é, peixe em cheiro, não, ele é do comércio, gosta de pão, e beber bebidas alcoólicas, eu tenho tudo aqui na base, tudo que ele precisa, vamos lá, vamos dar um gás aqui, parede de tijolos, tenho 2k de tijolos, será que, será que tá bom? Vou puxar aqui, já entregou já o material, é ruim esse negócio da parede que eu não consigo, mais outro ataque? Ué, mudou as coisas aqui, foi um lá pra baixo, ó, ou era o mesmo, era o mesmo? É, 12 drones, tá, agora tá começando a ficar diferente o negócio, hein, deixa eu dar uma arma aqui pra você, pode equipar essa pistola 2.0, o resto tá tudo de pistola 2.0, né, pistola, 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 e você não equipa, porque você é um tonto, a Hope agora ela pode também atacar, eu acabei dando pra ela a habilidade de ataque sem querer, o que que veio no total? 12 e 14, ah, foram duas naves mesmo, uma largou aqui embaixo, e a outra largou lá em cima, só que quando ele, como eles têm um alcance muito alto, eles conseguiram mirar lá em cima, né, tá bom, as paredes estão aqui ainda, então eles não vão conseguir passar direto, ok, vamos acelerar e esperar o ataque, dois ataques seguidos é bom, peraí, o jogo ficou, tá lento? Acelera, pô, Ih, bugou, Harry bloqueou, Ih, o jogo, nossa, o jogo tá lentão, Ih, galera, acho que, acho que deu ruim aqui, quando o Vincent entrou na base, hein, peraí, deixa eu dar um save aqui, e já volto, peraí, bom, eu voltei pro save anterior aqui, é, eu salvei, fechei o jogo, voltei, e o jogo continuou daquele jeito, tá, deve ter bugado alguma coisa, quando esses caras chegaram aqui na tela, aqui, ó, vamos ver se vai bugar de novo, eles vão lançar, jogar no mesmo lugar? Vai, vai jogar no mesmo lugar de novo, mano, muito estranho, que eu tava pondo as paredes aqui, né, no segundo andar, ó, aterrissou 6, e 7, cadê o outro? 12, 14, tá, o ataque é o mesmo, também que eu não perdi o Vincent, construindo parede, o jogo tá lento mesmo, que agora tá na velocidade lenta, vamos acelerar pra ver, é, acho que bugou alguma coisa, hein, ainda bem que tinha, dava pra retornar o save, consertaram minha arminha aqui, consertaram o antiaéreo, esse bagulho antiaéreo aqui, ele é meio, meio estranho, viu, é que o míssel é teleguiado, né, o míssel dele, por isso que é diferente, ó, já fecharam aqui em cima, não, Harry, volta, volta, que eu já vou recrutar você já, já bota a galera aqui de novo, eu consigo ver o alcance desses caras, não consigo, eu queria ver qual que é a distância que eles conseguem atacar, mas não dá pra ver, e já vou colocar já tudo pra guarnecer de novo, pra evitar a fadiga, e eu preciso colocar uma automação que faz isso de uma vez, um botãozinho, alguma coisa pra fazer isso de uma vez, toda vez que tiver um ataque, eu já vou lá no botãozinho já e, e pimba, vou esperar o ataque vir agora, pronto, ataque do consórcio chegando, vamos lá, eu trouxe todo mundo pra cá, ok, agora provavelmente os drones vão vir por dentro também, porque eles não tem como alcançar, né, ó, que eles vieram por cima, ó, que eles vieram por cima, então o meu anti-drone, ó lá, é um pra cada, tome, tome, e tome, certo, beleza, o anti-drone funcionou, os outros drones são burros e vão vir por aqui, ó, ó lá, é só no Kang, ó, aí voaram, quando sai o primeiro ataque eles já voam, deixa eu pegar a galera, já era, matou todos os drones, ah não, tem mais aqui, hehehe, pô, tinha drone pra caramba, certo, e aqui já era, né, é só acelerar agora, acabou, pronto, easy peasy, assim eu vou ganhar muito recurso, nossa, tá meio bugado, né, o negócio tá meio estranho, aconteceu alguma coisa no jogo que, nossa, tem muita coisa pra vasculhar, três estruturas destruídas, eles vão repor ali rapidamente, né, o Haka repõe rapidamente, ponte de Tachyon, bora, lá em cima do balão, expedição, silício, aqui ó, fonte de Tachyon, vai lá Rita, Rita, só vai, fio, ah, eu não coloquei arma pro Vincent, pronto, dois, quatro, seis, sete, mais os robôs, tá, tem bastante gente trabalhando, né, eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar, e eu vou colocar aqui todo mundo pra vasculhar, que aí depois eu tiro, acho que é mais fácil assim, esses robôs aqui, ah é, tem que voltar os robôs, senão fica difícil, eles me ajudam lá fora, e esses daqui me ajudam a pegar os itens, inclusive deixa eu trazer mais fertilizante, que eu vi aqui bastante, cadê, era por aqui, em algum lugar, isso, e acho que estragou, acho que estragou, beleza, aí ó, pô, agora tudo vai ajudar a vasculhar, fica mais fácil assim, eu acho, ih, o pessoal tá indo lá do outro lado, fazer os vasculhamentos, descobriu mais coisa, pequena árvore perene, ok, é bom que já vasculha tudo logo mesmo, né, olha o tanto de sucata, que vai dar essa brincadeira, só que já tem 110 sucata, coloco um núcleo já, ó, já tenho dois núcleos de ar sobrando, eu acho que eu vou fazer, sabe qual é o problema, é que não dá pra consertar o seu robô, né, esse é o problema, de fazer, eu tô falando dos robôs de ataque, é, encontrei, tá, prenda, criação, vai, dispositivo sem energia, 187, como é que tá minhas hortas falando nisso? Ok, tá dando uma faltada de energia aí, hein, eu não tenho as células aqui, elas não tão funcionando, tão funcionando, hum, o que que tá acontecendo? Produção de energia, 544, tem problema não, eu boto mais turbina, também tá gerando 8 cada uma, 25, dá pra fazer várias aqui, aqui, e mais uma fiada aqui, certo? Eu ia fazer até mais algumas baterias, né, pra acumular mais energia, mais duas aqui, ó, acho que dá bom, nossa, agora eu tô cheio de núcleo, 6 núcleo agora, opa, o negócio tá ficando bom, hein? Mano, esses ataques, eles dão muito recurso, é desbalanceado, tá muito desbalanceado, é, e as pesquisas também são desbalanceadas, né, porque você consegue avançar muito na pesquisa, muito rápido no jogo, ó, já tô fazendo a pesquisa das armaduras sintéticas, já já eu começo a fabricar meus, meus próprios equipamentos, talvez eu vá pra lá buscar lá, vamos ver aqui, peraí, tô vasculhado tudo já? Não, ainda tem mais um aqui, ó, vasculhar, a área aqui de fora, eles tão vasculhando ainda, beleza, aqui tá tudo pra caça, vamos lá, vamos continuar fazendo os quartos, antes que eu esqueça, né, melhorar aqui a situação da galera, puxar mais um paredão aqui, ordens, como é que eu vou dividir isso aqui? Aqui tem 16 de tamanho, né, aí dá 3, 6, 9, 12, 15, fazer assim, ó, 3 aqui, esse método de construção é muito ruim, que você não consegue cancelar a parede quando você começa, 3 aqui, pelo menos eu ainda não aprendi como é que eu faço pra parar de construir a parede e começar em outro lugar, tá vendo? Ele fica marcando ali, ó, ó, aí, ó, eu não consigo construir mais, ó, tô travado, eu tenho que sair da parede e entrar de novo, 3 aqui, ó lá, aí fica a mesma parede, ó, passando por dentro de tudo, não faz sentido esse método de construção, vou melhorar isso aí, deveria ser uma parede, cada vez que eu clicasse era uma parede, e aí eu tenho que sair e voltar de novo na construção, e aí eu acabo selecionando a parede de novo e fazendo, bem zoado, nossa, tem drone aqui, agora que eu vi, tem mais, tá meio flicado o jogo, tá meio estranho, como é que eles estão conseguindo construir aqui, se não tem passagem, aqui, vou ter umas portonas aqui, olha, porta de carbono, que chique, vixe, vai cristal de energia, aí não, pô, porta de sucata, porta de madeira mais bonita aqui pra dentro, uma, duas, três, quatro, cinco, aí aqui, nesse andar aqui já cabe dez nego, né, o robô trabalhando lá em cima, tirando a, tá colhendo já, já colhi meu primeiro antibiótico, eu coloquei pra fazer tecido sintético, mas eu acho que é a última receita, quem é meu fazedor aqui, acho que o Jack é um fazedor, não é, nossa, eu não consigo nem marcar a receita, aqui ó, tecido sintético, eu vou fazer tal, os robôs de defesa, e custa cem, nanotubo, o que eu preciso pra fazer aquele negócio ali mesmo, deixa eu ver se eu, crio aqui, eu ainda não tenho a criação do, do núcleo, tinha outra bancada, bancada de alfaiate, bancada de solda, não, não tem outra bancada, tem impressora 3D, que eu já deveria estar usando já faz um tempinho, é, o andar do alojamento, esse aqui né, cabe dez, aí eu vou pular dois, e vou fazer aqui ó, a área de produção, começar com seis aqui, vamos ver o que que dá, aí começa a gastar uma energia boa agora né, baterias, estranho né, a carga total que tem nas baterias é quatro mil, tenho seis cento, ah tá, tá certo então, ó, produção, ventou ó, quando venta, ó por onde vai a produção de energia, ó, ficou acima de vinte por cento, então para de gastar esses caras aqui ó, então beleza, deixa eu ver o que eu posso imprimar aqui agora, dando tubo de carbono, aí vai gastar combustível e liga né, não, tem outras receitas que vem aqui, dá para imprimir carne, é que está aqui ó, impressão de carne, tem tecido sintético de quitina, já vamos botar tudo aqui na sequência, e o Haka alcançou criação nove, é brabo ou não é? acho que saiu a minha primeira cama aqui hein, olha que chique, será que se eu der um tiro em alguém já, eu consigo já, já botar para funcionar? tá, vamos lá, é, alguém estava namorando, era a Rita e o Jack, não era? apaixonou-se por Jack, é isso mesmo, então o quarto de casal, aqui ó, é, móveis, cama, vamos começar pelo casal, cama de carbono, hum, de tecido normal, pimba, e pimba, certo, botar uma lâmpada aqui, começar a botar a lâmpada agora, nesses quartos tudo, minéria de teto aqui, uma aqui, Marcelo, segura o shift, pô, e, botar a lâmpada logo nesses quartos tudo, antes que eu esqueça, acabei fazendo duas aqui, então aqui é a Rita e Jack, Rita, e Jack, infelizmente não tem definição de portas ainda no jogo, né, a Hope alcançou intelecto 9, ela tá, tá que tá, hein, como é que ela tá já aqui, aí 72% já, já eu finalizo já o, o troço aqui, sobrou esse espação aqui, lateral aqui, eu queria fazer um teste de uma coisa, vou fazer aqui ó, pro próximo ataque, pra gente já testar, é, que no caso seria, não, não é esse muro não, é esse aqui ó, aqui ó, campo de força, mas não é, não é exatamente isso que eu quero, eu quero é assim ó, talvez eu possa até deixar dessa forma, quer ver, vamos ver ó, mas eu não queria que fizesse, esse aqui no meio, o que que fez esse aqui, tá de sacanagem pô, ele faz maior que isso, não faz a entrada, eu lembro, olha lá ó, ele tá respeitando alguma coisa, que tem aqui nesse meio aqui, que eu não faço ideia do que que é, tá, mas então eu vou puxar aqui, só pra fazer o teste só, será que dá pra ver nesse episódio ainda? ó, eu já sei que é, aqui ó, então a área que ele vai permitir fazer, ih, ele zoou ali de novo ó, ah, não dá pra controlar essa, esse negócio aqui, cancela, devolve tudo aí, minha ideia era fazer com que o campo de força ligasse, quando ele estivesse em dentro, tipo aqui com a armadilha, será que dá pra fazer um teste, tipo aqui assim, tá vendo ó, fica um ponto ali no meio ali, eu não queria que ficasse, ó, não vai dar certo isso aqui, droga, vou botar as camas aqui, bimba, duas, três, quatro, vou preparar mais uma cama de casal aqui, ou não, não, por enquanto não, pronto, cama pra galera, dentro do quarto do casal vai ter, essa estátua é feia pra bexiga, então é ela mesmo que eu quero, vocês vão acordar e vão ver um regalão, a gente devia estar fazendo mais, expedição né, essa aqui eu não quero nada, vamos continuar expedicionando, ó, restos de nave, acabou de aparecer, na hora que eu falei, é que eu estava esperando aparecer alguma coisa pra ela ir, vai lá Rita, pesquisa feita, bestas de carbono, tá, pique laser, já faz essas impressões aqui, tem que pesquisar fuzil primeiro, tá, então essa aqui já está na sequência, o que eu tenho que pesquisar aqui, cristais de energia, estou produzindo já, calma, ah, eu acho que depois que eu achar os cristais de energia, talvez eu apareça as receitas que eu quero pra fazer os meus, meus meca, bifeira, é uma fruta que eu não tinha ainda, quartos passoso, mais 18, gostou, eu estou querendo fazer o robô de batalha, de defesa, mas, putz, a gente pode fazer um pra testar ele no combate, né, ele é o mesmo esquema, colocar ele aqui fora, novo ninho de insetos, agora é coisa linda destruir ninho de inseto, né, ó, caiu a energia, restos de nave, o local do acidente em chamas, ok, só isso, é, essas quedas de energia não são legal, tem muito adubo e muito combustível, mas não sei se vale a pena, é porque o vento ele vai e volta rápido, mas eu preciso de mais produção de energia pra deixar essas baterias mais tunadas, né, eu não fiz uma pesquisa de eficiência de bateria, acho que eu fiz, porque ela dobra, não, acho que eu tenho que encontrar essa pesquisa, é, se eu não me engano, as pesquisas, elas são, é, atreladas, as pessoas que você, começa, o seu save, então tem alguns, é, personagens que eles já vem trazendo algumas pesquisas dessas aqui, de avanços, ó, então por isso que sempre muda aqui, essa área aqui, eu acho que é isso, tá, eu não acho que seja aleatório não, eu acho que tá relacionado com o personagem, é, as camas eu já posso tirar daqui, então, a estátua do cachorro também pode demolir, boa, acho que fica automático uma receita de produção aqui, né, aí produz uma vez só, é, por enquanto só tem nanotubo, ó, ele tá indo no operante, uma estação de comando de robô que funciona como um cérebro Wi-Fi para um robô de defesa, enquanto estiver operacional, o robô atacará qualquer inimigo, se o robô sofrer danos irreparáveis, é possível construir um novo neste local, o conserto e a reconstrução do robô, ah, não requer núcleo de IA, aí, aí ficou interessante, esse dispositivo usa eletricidade, agora ficou interessante, agora vamos para as cabeças, pera aí que agora eu gostei, pô, eu tenho quantos núcleo de IA, o núcleo de IA é só para fazer a estação aqui, ó, entendi agora, 6, 7, 6 eu tenho só, né, e aí nanotubo, ó, recebeu um pouco de amor aqui a Rita, hein, eu vi subindo aqui, dormiu no quarto espaçoso, alimentação plena, mas tá coisa linda, né, o pessoal tá igual pinto no lixo, o bagulho tá louco, e a Hope, 78% de sensiência, ok, o quarto dela também, vou falar para vocês, hein, é chique, hein, cada um dormindo na sua cama, só que eles estão sem muita diversão aqui, né, vamos pôr umas lâmpadas aqui, pôr, podia fazer aqui no final do corredor aqui, o negócio de casamento, né, eu não tenho ainda, aqui ó, o arcão de casamento, não cabe dentro, será que se eu tirar o telhado, tirar aqui ó, não, tira tudo, cancela, ih caramba, tirou tudo, ordens, cancelar ordens, ué, nossa, tirou até o balão lá em cima, ah não, pô, aí não, aí atrapalha muito, cancela, não consigo nem achar, aqui, tem que ir cancelando um por um agora, olha, que sacanagem, não gostei não, aí eu não gostei, faltou, ah, o lado de fora aqui, ficou marcado para desconstruir, e agora eu cancelo o balão, o tempo que eu perdi para fazer isso aqui, aí pronto, pô, a Rita já foi né, já foi e voltou já, puxa, ligeira demais, vai para a exploração Rita, você, descobre coisas novas, tá, beleza, agora está faltando processador, está faltando um negócio ali, é muito importante eu continuar as explorações, principalmente com a Rita, para encontrar novas tecnologias né, ó, pesquisei sintético de quitina, oste, osteófago, ah é, aquele pterodátilo, serve para nada, nave de carga, vamos lá, peças de reposição, quantas eu tenho, eu acho que eu não tenho nenhuma, é verdade né, tem que arrumar esses bichos, pô, vestuário tem bastante, eu não tenho peças de reposição, é cara, tá, deu para comprar 13, compra esse ferro aqui também, tem que comprar tudo que o cara traz, não faz sentido não comprar, a não ser que seja coisas que você já tenha, ó, isso aqui por exemplo eu não tenho, não achei ainda para plantar isso aqui, e é baratinho, ó, couro não precisa também, esse couro aqui, tecido também não preciso, tem que comprar tudo que o cara traz, sobrou 25 mil ainda, porque não faz sentido não comprar, quanto falta para nascer aqui os cristais, crescimento médio 41%, e a roupa alcançou o combate 2, não sei como, ah, deve ter sido na, na, aqui ó, na realidade virtual, eles estão meio enrolados para trazer as coisas para a cápsula mercântina, eles trazem um pouco e depois eles param, exploração concluída, vá até lá imediatamente, isso aqui é padrão, né, detrito do módulo de controle, a célula será, a célula será útil, e aí liberou mais um local de exploração, eu acho, muita comida, muitos grãos, ah, faltou o piso do, do quarto, vou fazer de madeira agora, pronto, senão eles reclamam, que está feio, esse robô de defesa aqui, eu tenho que equipar ele, não tem, não dá para equipar nada, além de armas, então, tome ele uma pistola, e tome ele uma espada laser, é isso mesmo, 42K, e meio, tem que trazer para cá, estranho, ah, tá, eles não vão trazer, porque eles não fazem essa atividade, né, de transporte, isso é transporte, né, mas os drones não carregam, ou os robôs, de ser, estão parados, eu não desguarneci eles, não, está faltando energia, eu tenho 35 células de energia, isso aqui está conectado no circuito 2, que é o circuito da bateria, não, está funcionando assim, porque ele está, olha lá, fornecendo 100, vou fazer mais desse aqui, só o Vicente está fazendo, porque eu não configurei as prioridades dele, deixa eu ver se ele carrega, não carrega não, estou ignorando, será que tem alguma coisa, ver que essa escada aqui, ou o lugar onde eu coloquei, eles não tem acesso, deixa eu remover essa escada aqui, para ver, não, essa aqui não, essa aqui fica, é a outra, será que é isso, não é, está quente aqui dentro, está ligado esses caras aqui, pior que está, 42 graus, o louco, no meio do verão, com os aquecedores, tudo ligado, podia colocar um, acho que eu não tenho processador, é, não tenho processador, mas eu vou deixar marcado aqui, um termostato, colocar ele aqui, depois eu faço a configuração dele, é, não está trazendo mesmo não, deixa eu movimentar essa cápsula, para outro lugar, colocar aqui, só para ver, tem os painéis solares de grafeno, também, que não são os, os brabos, não vai, carregou? ah, agora carregou, era isso mesmo, estava travada ali a nave, mano, que sacanagem, então eu perdi aquele último comércio, eu não consegui carregar, pesquisa, beleza, fuzis, agora não tem mais nada para negociar, e não dá para chamar, nave de comércio, eu achei meio fraco, a parte do comércio, nesse cenário, deveria ser igual, o comércio normal, do cenário de comércio, aí, vai sair o tecido, agora eu posso imprimir carne, o que gasta mesmo, combustível, criar uma receita aqui, TTS 200 carne, sem carne vai, sem carne é 500 de combustível, não, cada receita produz quanto, peraí, eu não vi a receita, 10 carne, cada 5 combustíveis, são 10 carne, sei que era 1 para 1, e aí copia, espelhar nesse aqui, vim se a gente alcançou, criação 1, e agora o que está faltando para mim, é, será que eu não vou conseguir, nesse save, fazer a, Rita, não era nem você estar aqui, mano, vai pirulitar, vai, explorar, bom, os bônus estão muito bons, eles estão muito felizes, não tenho o que reclamar, a Hope atingiu 87% de sem ciência, e é provável que no próximo episódio, a gente já consiga finalizar o cenário, tá, ah, Marcelo, mas você não vai fazer tal coisa, vai fazer tal coisa, galera, desculpa, tá, mas eu não tenho tempo, mano, para ficar, é, chafurdando, nos jogos, dessa forma, tá, os jogos que eu consigo me dedicar, eu me dedico o máximo que eu posso, mas chega um momento que, gasta-se muito tempo, para fazer pouca coisa, no, em determinado jogo, eu já, eu já dropo, já logo, e eu não consegui colocar a porcaria do arco, porque precisa de telhado, né, não pode ter telhado, para pôr o arco de casamento, fiquei triste agora, achei sacanagem, porque dava, né, fica no limite, o problema é que dava, dá para pôr mais algumas, dá para pôr aqui, ó, é muito forte, mano, esse gerador aqui, não tem por que eu não, ah, mas ele está ligado direto, eu acho, né, ele tinha que estar no circuito 2, mas eles estão no circuito 2 sim, que eu copiei e colei, aí ele já vem, agora eu tenho, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 11, 1100 de energia garantida, toda vez que a bateria fica abaixo de 20%, acho que com isso aí, dá para brincar agora, certo mesmo era eu ir atrás de carbono, e começar a trocar todas as turbinas, né, porque está em um ventinho fraco no verão, uma brisinha leve, roupa alcançou o combate, caramba, o combate da roupa não para de subir, por isso que a sensiência dela está subindo tão rápido, porque ela está pegando uma habilidade que ela pratica, ela só é incapaz de curar agora, e ela não teve mais nenhum evento, né, ok, vamos passear? já está passeando, já, maluco, acabou de descobrir, opa, ataque, exploração concluída, vá até lá imediatamente, padrão, expedição de caça, ok, carne vermelha e pele, tá, ai, são dois grupos, peraí, tomar cuidado, peraí, esse aqui é o ataque para finalizar o episódio, esse bicho aqui, esse negócio está ali desligado da eletricidade, tá, por quê? não faço ideia, vamos movimentar para cá para cima, para ver se ele liga, porque eu achei que encostado na, numa construção que tinha energia, ele operava, mas não, colocar ele aqui, beleza, pegou, colocou lá, agora ele está online, agora eu posso recrutar ele, não, ele não pegou a espada, vou pegar agora, deixa eu ver como é que ele se comporta, olha na máquina, olha a treta, treta de robô, não tem nada melhor, eita, tomei de alta, morreu, tá, beleza, só serviu, só serviu para atiçar os caras, eu queria fazer o robô grande, mas para fazer o robô grande, eu preciso do núcleo de robô, o núcleo de robô, eu não consigo fabricar, nesse save aqui, será que é isso? eu tenho um núcleo de robô, que eu acho que eu comprei, vamos acelerar aqui, fez a pesquisa, tá, já põe o que tiver aí para fazer, drone de batalha, ó, tá caro, beleza, vamos lá, pausei, recruta todo mundo, e traz para cá, no cantinho aqui da alegria, e vocês, guarnece, guarnece, e guarnece, vamos ver, então vocês podem ver, por exemplo, quando o jogo foi lançado, eu joguei, os cenários que tinha, joguei o jogo até, eu sempre jogo o jogo até, até onde ele é liberado, né, quando saiu, lançou, aquele, aquele jogo lá do, de príncipe e princesa lá, o Fabledon, né, eita, o cara está me acertando muito longe, então é isso que aconteceu, se ele estiver a distância, de alcance, eles, tentam atirar, mano, ii, caramba, me pegaram, estão dando a volta, socorro, socorro, não, aí eles vão me ver, pô, eu vou entrar aqui, vou me esconder aqui dentro, porque eles têm um alcance muito alto, aí, agora eu obrigo eles aí, pelo, pelo meu comitê de boas-vindas, funcionou? parece que sim, hein, olha o drone de atalho, ai, não, o que eles estão tentando fazer ali, desiste, desiste de quebrar, pô, esse cara tirou 20, o que que está fazendo eles fazerem isso? será que é a minha proximidade? não, não é, eles não podem enxergar isso, eu estou evitando o combate o máximo que eu posso, uma estrela cadente, e eles estão vindo mesmo, tá, estou nem aí, eu preciso de mais munição, tá, está sendo pouco já, ó, já saiu do range, já do, entraram, a roupa está sem arma, já saiu do range, já do alcance, desses três aqui, não, ainda não, é, mas vai sair, e esses aqui são os brabo, operações especiais, esses aqui, deixa eu puxar, eu não consigo puxar tudo de uma vez, para que eu tenha que puxar um por um, mano, vai ter que ser na bala, é, o ataque veio pesado dessa vez, né, esses aqui são mais fraquinhos, né, esses aqui está dando para controlar, ih, Nara, sai daí, pô, Nara, nem precisa estar recrutado, eita pomba, me pegaram, ah, pegaram o Jack aqui, pô, Jack, enfia a lança nele, aí, boa, deu bom, ó Jack, só você está acertando o cabra aí, mano, esse é a operação especiais, esse aqui, galera, quando está escuro, o bagulho é louco, viu, olha lá, mais dois operações especiais vindo aqui, mas acho que agora melhorou a coisa para o meu lado, certo, falta só esse aqui, agora, é, eu estou sem poder de ataque, hein, eu preciso, aumentar a quantidade aí de, beleza, se machucaram um pouco, e já vai ali para o tratamento, e depois vamos, vasculhar tudo isso aqui, que vai dar bom, ok, uma estrela cadente, espera aí que eu já vou lá, a Rita não se machucou, já, ela está na viagem, ela nem está aqui, mano, vasculhar, vasculhar, libera os robôs, padrão, né, procedimento padrão, depois do, do ataque, libera todo mundo, olha aqui, está usando aqui a maca, olha que chique, está chorando por quê, pô, é isso aí galera, finalizar o episódio por aqui, a gente se vê no próximo episódio, que eu acho que vai ser o último, deixa eu ver, provavelmente 92%, a gente se vê lá, valeu, falou, falou, E aí E aí E aí E aí